A história da internet é uma saga fascinante que remonta ao final da década de 1960. Tudo começou em 29 de outubro de 1969, quando a primeira mensagem foi transmitida através da Arpanet, uma rede experimental criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A mensagem foi enviada de uma universidade em Los Angeles para outra em Stanford, e foi nesse momento que a ideia de uma rede de comunicação global começou a ganhar vida. Nos anos seguintes, a Arpanet continuou a se expandir, conectando universidades, instituições de pesquisa e empresas. Em 1971, o e-mail foi introduzido, permitindo a comunicação eletrônica instantânea entre diferentes sistemas. A primeira grande inovação tecnológica surgiu em 1974, quando Vinci e F. Bob e Khan desenvolveram o TCP e IP, um conjunto de protocolos que se tornou a base da comunicação na internet. Em 1983, o TCP e IP foi adotado como padrão para a Arpanet e outras redes, unificando a comunicação em toda a rede. Em 1989, outro marco importante ocorreu quando Tim Berners-Lee, um cientista da computação britânico, propôs a criação de uma teia de documentos interconectados, chamada de Over-UI de Web. Berners-Lee desenvolveu o HTML para formatação de páginas e o HTTP para transferência de dados entre servidores e clientes. Em 6 de agosto de 1991, a primeira página web foi publicada publicamente na internet. Nos anos seguintes, a popularidade da internet cresceu rapidamente, levando à criação de provedores de serviços de internet comerciais. Em 1994, a WWW já contava com mais de 10 mil sites. A navegação na web foi simplificada com o lançamento do navegador Netscape Navigator em 1994 e do Internet Explorer em 1995. Em meados da década de 1990, a internet já estava entrando nas casas das pessoas com o advento da banda larga e o uso generalizado de modens da Yawamp. O comércio eletrônico também começou a se desenvolver, com empresas como Amazon e eBay emergindo como gigantes online. No início do século XXI, a internet continuou a evoluir rapidamente. O conceito de Web 2.0 surgiu, marcando a transição de uma web estática para uma web interativa e colaborativa. As redes sociais, como MySpace e o Facebook, ganharam popularidade, permitindo que as pessoas se conectassem e compartilhassem conteúdo de forma mais fácil. Nos últimos anos, temos visto o surgimento de tecnologias promissoras que podem moldar o futuro da internet. Uma dessas tecnologias é a blockchain, que permite a criação de sistemas descentralizados e seguros. A Web 3, uma visão para a próxima geração da internet, está sendo construída em torno dos princípios da descentralização, privacidade e propriedade dos dados pelos usuários. Com a Web 3, poderemos ver o desenvolvimento de aplicativos e serviços que não dependem de intermediários centralizados, garantindo a autenticidade e segurança das transações online. Além disso, a internet das coisas também está se expandindo, conectando dispositivos e permitindo a troca de dados em tempo real. No futuro, podemos esperar uma internet mais imersiva e interconectada, com avanços significativos em áreas como inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, e computação em nuvem. A capacidade de transmitir dados em alta velocidade e a disponibilidade de redes sem fio mais poderosas também abrirão portas para novas inovações. Embora seja difícil prever com certeza todos os desenvolvimentos futuros, a história da internet nos mostra que a tecnologia continuará a evoluir e transformar a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. A internet, em constante mudança, continuará a ser uma força poderosa em nossas vidas, impulsionando progresso e abrindo novas possibilidades para o futuro.